e assim galera podemos usar o botão de rolar também aqui ó o espaço ele vai esquivar e temos também claro a barra de vigor lá em cima que vai baixando conforme as minhas ações igual o dark souls mesmo bem bacana e aqui temos o nosso inventário olha só consuma para recuperar a vida essa florzinha para recuperar a vida é isso aqui é bom podemos equipar essa força aqui como segunda arma eu vou ter esse escudo aqui bom então se a gente apertar com o segundo botão do mouse a gente tem um ataque da segunda arma com a foice e o primeiro botão do mouse da primeira arma e aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A resistência determina a quantidade de pontos de vigor, a quantidade de pontos de vida... Não. A resistência é vigor. É... Pontos de estamina, né? Energia. A inteligência permite equipar frentices mais fortes, aumenta a resistência de magias... E este... Sileridade... De manoe tempo de recarga das habilidades e aumenta a taxa de recuperação do vigor. Bem... Legal, legal. 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 E aí e aí e olha só o cara tá lá em cima só vendo nós é E aí 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 Na verdade acho que nem tenho como e aí E aí E aí E aí E aí E aí eu acho que você tem que ter uma vez uma vez uma vez um 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 o que é bicho maria uau temos a nossa pena aqui que é como se fosse o nosso patinho de ethos para curar a gente ela restaura sempre que a gente vem para estar lá lá que para usar o item que fala e aí a e e aqui o 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 e o o o o o o o o Ah não, ela recupera Aqui é os inimigos que tem escudo pra gente quebrar a guarda deles, galera Defende pra baixo e aperta o segundo botão A gente dá um chute pra quebrar a guarda, legal Caralho, o cara é forte Caraca, que sufoco eu também Caralho, o cara é um chute Nossa, essa foi muito boa Maluco do céu, esse jogo é difícil, cara Eu morri de novo, eu estou imortal A gente morreu e ele se pergunta se você está imortal Como eu imagino que era demais esperar que você lesse as letras minúsculas, né? Minúsculas das coisas Você existe em uma espécie de limbo, sem estar nem morto nem vivo, de fato O que vocês mortais conhecem como morte É só uma faceta da complexidade infinita da vida Eu estou gravando assim, galera Porque eu estou ouvindo o áudio da morte E estou lendo ao mesmo tempo E aí me faz confundir Não se engane, você está Em um estado anormal de fluxo E isso tem um preço Caralho Cara, eu pulei o bicho me acertando alto Nossa, olha só Você está vindo Avisife Você está em um banco Você está engan chercher Porque você está em um concepto O que lá E você está em um aspecto E você está em uma espécie E você está em um aspecto E Я me Councillor Para não Caraca, maluco. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.